Fala aí rapaziada, salve salve MK na área, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio da nossa série aqui do Heavy Machine e Mining Simulator Então estamos aqui no tutorial 3, aí já estamos aqui, vamos direto para o que interessa né mano E despejo o solo do caminhão a desejar, tá, ou seja, 5 GPS Eita, tá pesado mano, a coisa tá parecendo um pão mano, tá um bom pão essa carga aqui É um pão lindo, pão árabe, eu tô com fome Vou curar as duas coisas Ué rapaziada, deixa o like aí mano Os campão durinho pra caramba, intimamente Dá essa moral pro amigo Se não for pedir muito, se for pedir muito deixa pra lá, que não vai ficar me vindo dando like não Mas Se eu não quiser amanhecer careca aí dá essa moral, deixa o like Quebrar molinho aqui ó Acho que nós é bobo né quebra-mola Caramba mano Precisa eu gastar esse tanto de pão Precisa eu gastar esse tanto de pão Caraca, era só isso, bora pro 4 então 1 minuto O Niso passado, então terminado ele em 13 minutos Esse daqui em 1 minuto pouco acabou o Niso Niso 3 Uma diriga, e despejo o solo caminhão Opa calma aí, calma aí que agora o brinquedo é diferente Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui no nosso boneco aqui ó Olha o meio dele articulado ali ó É mesmo? Você é bonito menino? Você parece uma tartaruga? Tá, tem que ela conseguir, então bora lá Essa aí mais é legal né A meiuca do volante ali tá enferrujado Levemente enferrujado Controles aqui da direita, na porta ali parece que pegou um sol absurdamente quente que derreteu Juntamente com o painel A saída de ar do painel Mas tranquilo, nada de mais não Será que dá pra fazer essa curva aqui? Sem forçar a barra? Mano, tá madeira, a textura tá madeira né Parece que tá muito, cansado e muito de trabalho Vamos então pro nível, qual nível, o próximo nível Deve ser nível 5 Diz o caminhão a levantar, estacionem para receber a cara O caminhão aquele ali Ó, aquele caminhão que a gente tava usando antes Ficou meio abandonado ali no momento O volante Esse aqui é coro de cobra né O volante Levemente encapado com coro de cobra Tem que tomar cuidado pra descer aqui Só tem um reset ali ó Se eu gastar esse reset ali acabou hein O reset que eu falo mano Mas se a gente ficar agarrado a gente aperta ali é como se fosse um liso Ali Pau no caminhão pro outro lugar pra tirar daquele aperto ali Já gastei dois aí na primeira fase no primeiro liso ó Aqui tá meio empoeirado o ambiente O que será né Caraca, o portugio mano Placa de 40 Bora acelerar O caminhão não corre mais do que isso não mano Ele vai a 50 só Vamos lá carregar Vamos lá carregar O bagulho de quanto de ré Tudo é de ré mano Que bagulho de ré esse Não podia ser de frente Não tá excelente 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 Aê 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 Carrega o minério Beleza refeiço Refeicimento Aplicativo refeiço Aquele que o governo usa pra copiar dados da sua parte E enviar não sei pra onde Tá incrível pra quem estou usando esses aplicativos aí de montagem com rosto Vocês tem ainda parado pra pensar onde vai parar a sua foto Mano a chuva tem que ir Pô mano O canal é muito alto Eu tenho que ir pelo Traseiro dele Quero que eu não fique agarrado Porque eu tenho Eu tenho essas manias Tá ligado Já ficou esquisita ali já Não dá mano Tem que ir pelo lado Não tem jeito A traseira dele ali A segurar E a Se larga Eu tenho que ir pelo lado Vou por aqui Aqui deu Aqui foi de boa Ixi Pé junto Agarrado Aê galo Aê galo A do lado eu vou pegar mais uma Pô mano Espero que essa missão aqui não seja muito grande Porque é uma curiga pra mim Não quero fazer um vídeo grande pra caramba Quero fazer um vídeo grande pra caramba É uma missão de uma moral Mas eu não sei o tamanho que vai ficar aqui É uma missão aqui É uma missão Vou jogar a primeira vez aqui Não a primeira vez Não a primeira vez Não a primeira vez essa missão aqui Mas o jogo eu já joguei Quando eu lançou Tá ligado Não tinha nada Ok Falta mais uma Mais uma Vai acabar esse mantinho Vai acabar esse mantinho Vai ficar se batendo Na moral eu acho que vai caber Que erra pra caramba ali Aê Beleza Toma Tenta Segui GPS Olha que maneiro rapaz Textura muito top desse jogo Lembrando mano Que eu acho melhor O efeito de ideal Desligado E desligado E desligado Fica mais bonito Quero ver se ele vai adiantar subir isso aqui Se ele for forte Igual é feio Ele vai conseguir de boa Sobra até de resto Mineradora quebraba né Veio que próxima foi explorada até o talo A altura de tudo Tem uma pedra ali fazendo sombra Para os operadores bebidos depois do almoço Qual o rolinho Maior rolêzão tá E o caminhão aqui Vela cidade ele é limitada Tô Velaела Veio que o caminhão aqui E o caminhão aqui é limitada Pô o volante lá do World Cup que pudesse pelo menos assim né mano tá ele tremendo menos assim ó igual as coisas aqui que é assim, estranho, eu vou usar lá no giroscópio acelerômetro pra ficar pelo menos assim ó, tá controlado, a tremedeira controlada calma ai cadê GPS mano? ah é pra cá ó, pô, passei direto não é aqui, é lá onde tá certo na moral mano, deve tá o maior calor, olha a porra que faz isso aqui deve tá o maior calor, calor desse até cavalo na bunda sua carrega o minério no caminhão, caraca pegar aquele ali, pô, deve ser duas casadas né, é o padrão, padrão da paciência o vidro já ficou gigante, a arma que ele fazia né, e o sombrado é a missão comprida né ele fica cortando pedaço não, porque é na íntegra né eu vou tentar fazer rapidinho, eu nem tento levar isso aqui lá pra cá entrei ele tá um pouquinho ué ué ah já encheu acabou não? mais uma mais uma mais uma parece que tem mais um monte pra pegar tá é beijo não gosto de fazer nada automático do que tudo pra pegar a perna eu quase enchei isso aqui não padrão ai sim jogo totalmente e a velha meio de nada o tamanho do caminho e o pé direito agora vamos botar a pressão daquele jeito rapaz e é tomar vontade de pular esse bolinho para ela em baixo e vai adiantar a viagem e aí a bomba não fez a curva e eu vou dar pressão rapaziada agora que é o finalzinho da missão e se não for vai ser mesmo jeito que eu vou finalizar ela quando chegar lá e lá lá não vira não se não frear ele não vira e não tem jeito retrovisores a 1 fps e ele está o hotel da seta para gastar lá Esse aqui é uma buzinha, buzinhãs muriçoqueiros, apenas uma buzinha, quem já entra assim A pessoa da casa já entra contigo ali É isso ai meu pato Botar aquela câmera de fora pra ficar bonita a brincadeira A terra que vai caber naquele buracinho ali Esse caminhão aqui é um inveco Parece um inveco estragem Todo torto Não vai assim Acabou a missão? Fala pra mim de cima pra finalizar esse dia Tá de brincadeira? Agora Eu vou resolver isso rapaz Ah Agora sim Carregarei o caminhão na carregadeira No próximo episódio Fechou galera? Tamo junto Ficando por aqui com mais esse vídeo E é nóis Espero que vocês tenham gostado Ficou um vídeo muito grave Mas faz parte Vocês viram aí como foi Ficou rapazes Tá de brincadeira Tô junto é nóis Fui 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 Fui